Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? Tô aqui com meu amigo Roberto e meu irmão aqui, Arielso, e a gente tá fazendo uma visita aqui e vim mostrar hoje aqui, ó o grande plantio aí de feijão e milho aqui do meu amigo Roberto, né? Então é isso aí, Roberto, você só plantou... tem mais alguma coisa plantada aqui ou só esses dois mesmo, milho e o feijão? Vai ter umas melancia ali, mas elas tão pequenas ainda. Tem melancia por aí também? Tem, mas tão pequena ainda. Tão pequena, será que não tem nem uma boa pra nós comer? Rapaz, eu acho que não, com certeza não tem nada, elas não estão maduras ainda não. Estão maduras ainda não, velho. Então não? Estão não. Ah, e senhor Roberto, se mais der longo, me diga aí por que você plantou milho aqui e não cresceu aqui o milho aqui? Rapaz, isso aqui já é complicado com a chuva, né? Às vezes a gente planta e falta de chuva, o milho, a lavoura morre. É. E aqui, você vê aí, eu plantei tudo isso aí, ó. Plantou isso tudo aqui, não foi? Isso. De milho? Aí, quando o milho tava pequenininho, né? Aí vem o passarinho aí, um monte de passarinho e já chega arrancando aí, ó. Parece até uma mentira, isso aí foi tudo eles que arrancaram. Sim. Deixaram o milho falhado. Aí, plantei novamente, né? Fiz outra replanta. Hum. Eles arrancaram, aí eu passei um veneno aqui, né? A gente passa um veneno que é plantado de capinha aí também. Passei um veneno, o veneno por sorte nem matou direito o mato. Aí, eu abadonei isso aí. Ah, beleza. Então, é isso aí. Então, eu vou mostrar aqui, né? E vou descer lá pra baixo. Não é isso? Então, você disse que... Eu vou pegar a foice aqui. Vai pegar a foice? Pronto, beleza. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Isso aí é mambi. Quando daqui tem melancia por aqui em algum canto, tu vai ver? Melancia é boa? Faz a minha chama boa aqui. E tu vai fazer aqui essa chama boa? Comer. Comer? Rapaz, tu arruma um problema. Vê se você já... Eu já tenho uma galinha dele lá naquela hora. Por quê? Por quê? Eu já tenho aquela galinha dele naquela hora. A galinha? Tu vai jogar uma fodada. Vai, deixa com a melancia. Vai. Deixa com mais. Ele entrou lá pra cima pra pegar... Olha o milho. Ei. Ah, pois vê só. Ele disse que não tinha... Que não tinha melancia, que tava pequena. Então, ele disse que foi... O galinha aqui disse que foi... Que foi... O quê? Achou, foi? Vai, vai. É fira de... É covarde, é mão dura. Ele é o quê? Covarde? Covarde. É essa daqui. Eita. Tá verde mesmo, mano. Ele disse que tava verde, mano. Ele disse que tava... Ele disse que tava pequena. Ele disse que tava verde, não. Mas mesmo assim, olha. Só o prazer do cara pegar a melancia e chupar. Sem... Sem a... A covarde dele. Não vale a pena, mano. Tu queres nem aí? Ó. Eu acho que quero. Pegar a melancia aqui. Ele disse que não tinha, rapaz. Uma melancia aqui, ó. Ele disse que não tinha. Com covardia, rapaz. E ele... Covarde. Olha só. Uma coisa é... É mal... É mal vinda. Tá verde, rapaz. Só pra não se perder, não vai comer. Deixa eu tirar pra tu. Tira aí, tira aí. Eu tô segurando aqui, sei lá. Cuidado pra ele não vir ali e ver, Vici. É porque ele tá vindo ali. Eita, porra. Inventa aí, Vici. Inventa. Mas é boa. Bem docinho, né? Bem docinho. Não sei, rapaz. Tirar as melancia. Tirar essa melancia, galera. Mas, bicho... Nós vim gravando o vídeo aqui... Aí, quando nós vim descendo aqui... Por sorte, bicho... Essa melancia aqui... Tava com talo torto. Aí eu pisei nela sem querer. Ela tava com um matinho por cima dela. Aí um dia o povo veio aí... Quebrou o talo, bicho. Aí eu não pedi a melancia e nós tá chupando. Foi. Ó, bicho, agora tudo tá me dando prejuízo isso. Eu já comei isso uma galinha. Tu inventa essas coisas aí que eu não tô acreditando muito. Não, mas foi mesmo. Mas foi... É que tava torto aqui o talo da melancia. Mas não? Não foi mesmo. Mas a gente vinha... Aí tava... Tá muito docinho. Mas foi só uma sorte essa melancia aí madura. Vocês nem inventam que tirar mais aí... Que isso aí tá tudo verde, ó. Até pequenas melancia. Não, tá certo. Agora vou ter cuidado agora pra não pisar mais. Não, mas foi mesmo. A gente vinha aí... A gente vinha descendo aí... Aí essa melancia tava embaixo dos matos aqui. Tava embaixo daquele mato ali, ó. Aí ele foi e pisou sem querer na melancia. Aí quebrou a melancia. Mas vocês vão embora quando? Hã? Vocês vão embora quando? Amanhã, né? Amanhã, não sei. Amanhã, graças a Deus. Porque se vocês fossem passar uma semana, meu roçado ia ficar sem melancia e minha casa não ia ter mais galinha pra matar um dia quando precisasse. Mas é tudo culpa dele aí, ó. Tudo culpa dele aí. Culpa minha não. Mas foi mesmo. Ele pisou sem querer aí na melancia. Aí pra não se perder, a gente tá comendo. Ele pisou aí sem querer na melancia. Deixa eu ver se eu acho que o talo vou te mostrar. Mas essa melancia aí tão verde. Eu não sei como você é. Mas bem doce. Mas pra não se perder, né? E por sorte vocês pisaram e acharam de pisar numa melancia madura. Pois é, bicho. Foi. Você é louco. A gente pisou sem querer, rapaz, aqui na melancia. Eita. O rinho é que tá sem faca. Um pedacinho é sem faca? É sem faca, mas... Melancia é boa, rapaz. Pois foi, pisou. É sem faca, mas o sertanejo dá o seu jeito. Ó, pois é. Como é que tá boa? Pois foi isso, ó. Eu fui gravar o vídeo aí, mostrando a roça dele aí. E ele disse que não tinha melancia aqui. Aí a gente veio só mostrar aqui. Só que na hora que a gente ia descendo aqui pra mostrar aqui, aquele meio ali atrás, ó. Aí o galego foi e pisou sem querer aqui na melancia de Roberto aí. E estourou a melancia, né? Aí pra não se perder, a gente vai comer, né? Então... Por sorte, eu solto a figa ali. Porque se eu só tivesse quente, se eu tinha pisado na melancia, eu ia chupar a melancia, mas tua garganta ia arder, se eu só tivesse quente isso. A sorte que tá enivoado. A sorte que tá enivoado, não tá? Mas tá bom, mano. A sorte que tá enivoado, né? A sorte também foi que eu vi, né? A sorte que tá enivoado. A sorte também que eu vi. Tá enivoado aí, disse que tá enivoado, ó. Mas a sorte também foi que eu vi que eu tinha pisado num tal. É enivoado que chama, não é? Pelo que eu conheço, é enivoado. É enivoado. Cada um calo mais ruim. Então é isso aí, gente. Então a gente pisou aqui sem querer na... A gente pisou aqui sem querer na melancia. E pra não se perder, vamos comer, né? Chupar, né? Chupar a melancia. É bem docinho, boa, rapaz. É bem docinho, né? Não, o galinho vai comer mesmo. Porque ele vai comer a casca aí pra não... Porque a gente pisou em cima. Não, mas foi sem querer. A gente pisou sem querer. Então valeu. E aí? Não ficou muito bom, não.